E a Prefeitura de Mossoró vai publicar um novo edital de licitação para empresas que quiserem administrar a Praça da Convivência. O processo tem até já um tempo, né? Passou por um leilão, mas acabou sem vencedor. O repórter Alivacy Costa está lá na praça. Alivacy, há uma expectativa para o local voltar a funcionar aí a Praça de Convivência? Boa tarde. Olá, Natália. Natália, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aqui no TCM 10 HD. Estamos aqui em frente à Praça de Convivência, nesse solzão, como você que está em casa pode acompanhar. Olha, Natália, por enquanto, expectativa real de funcionamento, não. O que há é a expectativa que a Prefeitura, nos próximos dias, nas próximas semanas, pelo menos, divulgue um novo edital para a licitação, para esse credenciamento da empresa que pode administrar aqui a Praça de Convivência. Esse importante equipamento aqui do Corredor Cultural, inaugurado desde 2008. E essa, estamos chamando até assim, né, de republicação do edital, porque, na verdade, já houve uma publicação, mas não foram encontradas empresas que atendessem aos critérios necessários para que pudessem administrar aqui a Praça da Convivência. Todos lembram muito bem, a Praça foi reinaugurada, foi entregue depois de uma reforma no ano passado, em junho do ano passado, passou por uma reforma, foi entregue, e aí ficou nesse dilema, foi publicado um edital, as empresas que participaram não foram credenciadas, não atenderam aos requisitos básicos, e agora a Prefeitura tem essa informação de que, nos próximos dias, poderá lançar novamente um edital para credenciamento dessas empresas, para se inscreverem, né, para participarem do processo licitatório e poderem administrar aqui a Praça da Convivência. Esse é um importante ponto, Natália, aqui da cidade de Mossoró, faz parte aqui do Corredor Cultural, e nos dias depois que foi entregue, você, como a gente está vendo aqui, inclusive nesse horário, tem ficado assim, né, fechado, não tem movimentação, finalzinho da tarde, sempre a gente vê pessoas caminhando por aqui, mas normalmente, no dia a dia, está sem muita movimentação. Segue nessa expectativa, a gente também está tentando contato com o secretário e com a Prefeitura para saber uma real data, saber se a Prefeitura já tem uma data para publicar esse edital e trazer essa informação aqui aos nossos telespectadores que acompanham o nosso jornalismo. Por enquanto, ainda não há data para funcionamento, é importante reforçar, apenas a expectativa para a publicação deste edital. Natália. Obrigada, Alivacy, pelas informações, mas a gente quer esclarecimentos também sobre as características dessa republicação, desse edital novo, se vão exigir os mesmos critérios que vinham sendo exigidos no primeiro edital, se vão alterar, já que não houve empresas habilitadas aí a poder concorrer, né, que estavam cumprindo esses requisitos que foram necessários. Então, a gente precisa de esclarecimentos aí da Prefeitura sobre esse processo da Praça de Convivência, há muito tempo essa praça aí fechada.